Eu sou da mesma verdente Que tem saúde vivante E eu posso haver muitos anos O céu azul e o grano Te quero, canto, rodão, gaúcho Morrei por ti, me dou com luxo Querência amada, quadris e celas Os braços que me puxam na vida Mulher caúcha, beleza da minha terra O meu coração é pequeno Então diz Porque Deus me fez assim O grande Hoje eu quero, canto, rodão Mas o que? Hoje já me fez Eu sou da geração mais nova Boa, é também o Chicoá Nas minhas pereias esclórica O seu que é dói tem parado E Deus é gaúcho E eles podem banco Foi maracato Por fuxi banco Querência amada O seu que é dói tem parado E Deus treinou O seu que é gigante A mais uma estrela brilhante da bandeira E o que é que é que é do bancalô E Deus é gaúcho Meus céus já viu este rio grande gigante Mais um milhão, mais um milhão, na fronteira do Rio Meus céus já viu este rio grande gigante Mais um mestre da milhão, na fronteira do Brasil